Nessa quarta-feira, dia 24, o PROCON fez mais uma vistoria nos postos de combustíveis aqui da cidade de Maringá e também nas distribuidoras de combustíveis. O PROCON toda semana realiza o monitoramento do preço dos combustíveis aqui na cidade de Maringá. Mas por uma determinação do Ministério da Justiça, o PROCON fez mais uma fiscalização. São duas fiscalizações só nessa semana para poder verificar se aquela bait dos combustíveis com média de 40 centavos que foi anunciada pelo governo federal realmente chegou aí na bomba de combustíveis para você que é consumidor. Então, nós tivemos alguns dados, tivemos uma queda média de 11% no preço dos combustíveis da última pesquisa e agora nessa a gente verificou que pelo menos o óleo diesel teve uma queda de 33 centavos em média e os outros combustíveis de 29 centavos em média. Lembrando que os preços dos combustíveis aqui no Brasil não são tabelados desde 1995. Ou seja, o dono do poço pode praticar o preço que ele quiser. O que ele não pode é ferir o Código de Defesa do Consumidor para fazer essa alta injustificada ou deixar de baixar o preço quando ele recebe esse produto mais em conta. E para isso é que o PROCON está na rua para defender você, consumidor. Obrigado.